A dica de hoje é pra você que quer ter praticidade na sua cozinha. Super balança digital portátil. Esse modelo é o SF400, ele é digital e tem a capacidade máxima de 10 kg. Você pode utilizar ele para preparar receitas deliciosas, medir proporções e ainda pesar facilmente diversos alimentos de forma rápida e eficaz. Ele tem um visor de LCD, ele tem alguns modos de função e tem um botão TARI que serve para zerar o contador. E se você é uma pessoa esquecida, pode ficar tranquilo porque ele tem esse ligamento automático. E tudo isso aqui você só precisa de apenas duas pilhas para funcionar. Que inclusive já acompanha na embalagem. E como você pode ver, você pode pesar qualquer coisa não só de MEI. Como aqui nesse exemplo a gente está usando produtos da Q-Meg, 277 e uma lanterna. Com essa balança você vai ter precisão na sua cozinha.